É hora dela aqui no programa, gente, consegui trazer a Dani Viles, a mulher que salvou meus cabelos. Eu acho que esse foi o teu maior feito, não é, Dani? Eu acho que sim. Porque tava num estado assim caótico. Eu acho que de fato foi matar a cobra e mostrar o pau. Não, e eu vou te dizer assim, ó, se eu te disser que até hoje as pessoas me perguntam se eu tô de mega hair, até a minha irmã, a Sérgio disse assim, não, não é possível, tu tá de mega hair, não é possível. Gente, faz dois anos que eu tirei o mega hair. É, mas eu tenho bastante cliente que chega perguntando, mas ela usa alguma coisa ainda, né? Nada, nada, os fios são todos meus, crias da Dani. É. Não é, Dani, me diz uma coisa, agora tu tá com um salão ali na Dona Leonor, não é, em Cetrópolis? Isso, isso, eu tô com um espaço ali na Dona Leonor 112. Tá. A casa ali, a gente tem um atendimento não só do meu serviço, mas eu tenho uma equipe agora. Tá. Então, a gente também tá fazendo uma campanha diferente de alguns serviços mais rápidos, então a cliente pode chegar e já ser atendida. Quem daí sim quer fazer somente comigo, daí tem que ver dentro dos meus horários. Tá, então os teus horários são horários previamente marcados, mas a tua equipe, vamos ver se eu entendi pra gente deixar bem explicadinho, bem esmagadinho. A tua equipe pode atender quando tu tiver ocupada, dá pra marcar com eles e com eles tu consegue fazer serviços mais rápidos. Isso. Não é ser atendido na hora e também com um valor diferenciado. É isso aí. É isso? Isso aí. Expliquei tudo certinho. Tá, e quais são os horários que tu atende lá de segunda? Lá, tanto de segunda é sábado. Tá. Só que aí a gente vê como é que é a minha... É, tem que ser assim, ó, pra marcar com a Dani direto, tem que ser marcado com antecedência, porque a Dani, você sabe, tá com um nenenzinho de cinco vezes em casa, então tem a questão de amamentação pra tu poder atender a tudo, não é? Mas o principal é que ela não está deixando de atender as clientes. Isso aí, às vezes eu tenho a agenda de manhã e de tarde, mas eu tenho uns horários mais espaçados agora. Sim, e é pertinho da tua casa, vai e volta, né? Semana que vem mais Dani Viles pra vocês marquem as suas horas, porque não tem como a gente estar com um cabelo ok pra se sentir bem.